Os cumprimentos a todo o Diário do Sertão, a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer sempre grande estar em Cajazeiras, mais uma vez, em mais um ano. E agora sim, né, Beto, todos que estão nos assistindo, 148 anos de cultura, de tradição, de histórias. Parabéns a você, cajazeirense. Parabéns ao prefeito Carlos Rafael. Parabéns a todos que fazem com que Cajazeiras sempre cresça, cresça e cresça. E cada um de vocês tem a certeza que estamos lá em Brasília, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu acho que nossas ações estão sendo mostradas e estão revelando que temos um sentimento muito grande por Cajazeiras. E graças a Deus, o povo de Cajazeiras está vendo isso. Parabéns a todos vocês.